Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas nas Filipinas neste sábado devido à erupção de um vulcão que expeliu cinzas e fumaça a centenas de metros de altura. Localizado dentro de um lago ao sul de Manila, o Taal teve uma erupção curta e repentina pela manhã. A informação foi confirmada pelo Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, que indicou a possibilidade de novas erupções que podem liberar gases perigosos, cinzas e restos vulcânicos, além de causar um tsunami. Nesse sentido, a agência recomendou fortemente a retirada da população residente em áreas vulneráveis ao redor do lago. Autoridades disseram que moradores de cinco municípios foram retirados de suas casas. Segundo dados oficiais, mais de 12 mil pessoas foram afetadas. O Taal é um dos vulcões mais ativos em um país regularmente impactado por erupções e terremotos devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta intensidade sísmica. Se antecipando a uma possível erupção vulcânica, moradores da ilha de São Jorge, nos Açores e em Portugal, também deixaram suas casas neste sábado. A região foi palco de milhares de pequenos terremotos nesta semana, com mais de 100 deles sentidos pela população local. De acordo com autoridades, a atividade sísmica poderia provocar erupções vulcânicas. A região foi palco de milhares de pequenos terremotos nesta semana, com mais de 100.000.